olá seja bem vindo ao meu canal a você que já é inscrito muito obrigado por mais uma visita e a você que está chegando pela primeira vez seja bem vindo eu sou luiz trindade sou eletricista e sou apaixonado por mandos elétricos bom pessoal hoje eu tô montando essa lógica em uma plataforma diferente estou iniciando os vídeos fazer alguns vídeos aí agora na plataforma do logo da sims usando o clp a linguagem lenda para quem não conhece o logo seja bem vindo vamos começar a partir de hoje fazer alguns vídeos uns aqui de comandos que já tem no canal só para mostrar diferente maneira eu tenho um comandos aqui usando o cá de cima eu tenho usando fluide sim eu tenho usando o copilador ld micro que a linguagem lenda também clp e agora começando com o logo da sims essa lógica já tem um vídeo aí no cá de cima que eu postei ontem e outro no fluide sim eu tô repetindo aqui no logo para os amigos ver as diferentes plataformas né que você tem para fazer a mesma coisa e as facilidades as informações que você tem essa lógica de uma bomba de lubrificação né ela ela fica cinco minutos desligada e cinco segundos ligada nesse caso aqui do logo ela vai ficar dez segundos desligado e cinco segundos ligada isso aqui foi um um amigo lá do grupo que eu participo no facebook que tá pedindo informação de onde encontrar esses dois temporizadores aqui para fazer essa lógica ele não tava precisando de fazer a lógica ele queria saber onde encontrar para que ele queria fazer uma lógica que o comando dele tinha que ficar cinco minutos desligado e cinco segundos ligado que era para lubrificar o que eu não sei mas vocês era para lubrificar alguma coisa eu achei interessante e fiz essa lógica das três em três plataformas eu já fiz e já postei no cá de cima já fiz e já postei no fluide sim e agora tô vou posto tô postando agora no logo para que vocês vejam as diferentes maneiras tá bom que não conheça o logo da simens seja bem-vindo a partir de agora vai ter várias lógica em cima dessa plataforma vamos habilitar o que você pode deixar algumas informações aqui ó eu só desce um pouquinho é pequeno aqui ó tá vendo a lógica Zinha é pequena mas é interessante aqui ela funciona manual e automático tá bom só habilita aqui o o módulo de simulação desabilitar e não desabilitar que a gente já vem aqui ó ele já tem no caso do logo que você comprar com visor né ele já tem esse essa janelinha aqui ó que você pode deixar algumas informações esse aqui é o opa 8 né o mais novo que tem é demo esse software de esse software é demo a simens disponibiliza o demo para você fazer o projeto que você quiser a diferença entre o demo e o pago é só que você não consegue fazer o upload e nem o download ou seja você não consegue instalar o logo o programa do computador no logo e nem puxar o programa do logo para o computador é a única diferença mas você consegue fazer tudo que você quiser e gravar no computador simular tudo direitinho você só não consegue fazer essas duas coisas nem o upload nem o download mas se você fizer esse programa gravar no arquivo seu e depois quando você comprar o software você pode usar o mesmo programa tá bom então na simulação aqui ó nós temos estamos estamos usando as quatro saídas esse m aqui ó ela ele acende também quando tá funcionando mas isso é um contato de memória é só interno no clp ele não é saída física saída física são as quatro saídas o q1 é uma saída q2 é outra saída q3 é outra saída e q4 outra saída m1 não é saída interno mas ele acende também ele fica igual essa lâmpada aqui ó então às vezes confunde a gente então vamos lá eu tô usando o logo tem oito saídas tô usando só seis para fazer oito entradas esse logo tem oito entrada mas eu tô usando só seis a a entrada 1 habilita o comando no manual a entrada 2 habilita o comando no automático a entrada 3 é o relé de fase esse sistema aqui que eu coloquei push bottom desliga o comando no manual esse aqui ó os cinco liga o comando no manual e os seis é o relé térmico aqui ó isso aqui é um contato de memória como eu já falei é faz parte da lógica interna que um é a bomba que dois é a sinalização de comando energizado que três é a sinalização de comando no automático e que quatro é a sinalização de térmico aberto como o térmico aqui ó e seis está aberta essa lâmpada tá acesa aqui a gente não consegue mudar a cor da lâmpada então as lâmpadas elas são sempre sempre amarela então motor quando o que um ligar vai ser uma lâmpada amarela quando esse m9 funcionar vai ser outra lâmpada amarela enfim todas elas aqui são amarela beleza então a gente já tem essa informação aqui na porta do quadro ela tá me dizendo eu tenho a data né de hoje ó 31 do 10 de 2018 o relé térmico abriu 5 e 5 e 8 né e aqui tá o meu nome aqui ó luís trindade e aqui tá escrito atenção o relé térmico está aberto por favor verifica então relé térmico é o 6 aqui ó agora ele tá me dizendo que aqui é o relé de fase o relé de fase está aberto por favor verifica o relé de fase aqui é o 3 acabou as informações tá bom então vamos ligar no manual vamos habilitar o manual e fazer o primeiro teste para ver se a bomba funciona então em um habilita manual os cinco da partir então olá tá vendo liguei no manual então partiu q1 aqui ó partiu q1 e o q2 q1 é a bomba e q2 é a sinalização de que o comando está energizado vou desligar vou ligar de novo a mesma coisa vou abrir o relé de fase o relé térmico para ver o que acontece ele desligou o comando abriu a sinalização aqui ó na porta do quadro e me deu a sinalização na tela avisando que o que o relé térmico está aberto como tá escrito aqui ó atenção o relé térmico está aberto por favor verifique já verifiquei vou habilitar novamente saiu a informação lá desapareceu o led aqui ó esse q4 aqui que é ele eu posso ligar novamente agora eu vou a desligar o comando pelo relé de térmico em fase ó percebam que no manual esse m1 não funciona porque eu não preciso esse m1 só vai funcionar no automático então quem tá funcionando é o motor que é q1 e a sinalização de comando energizado que é q2 q3 e só funciona no automático então quando eu passar para o automático e entrar por cinco segundos fica aceso todo mundo aqui depois desliga e q4 é sinalização de relé térmico está aberto então a bomba tá ligada nesse momento no manual eu vou abrir o relé de fase para ver o que acontece o opa não aqui eu abri desculpa aqui eu habilito automático se eu ligar de novo e vou abrir o relé térmico que é aqui ó ó desligou tudo e eu tenho de novo a informação na porta do painel aqui tá vendo me informando aqui ó atenção relé de fase está aberto por favor verifique eu já sei que o relé de fase é i3 vou ligar novamente e desligar então a gente já viu que tá funcionando no manual agora vamos passar para o automático quando eu passar para o automático é esse temporizador aqui ó aí essa lógica que vai funcionar aqui é essa aqui ó tá vendo esse m1 aqui ó o m1 aqui tá vendo o m1 é esse aqui ó esse é a memória então o que que se m1 faz ó a hora que eu passar para o automático esse t1 aqui ó liga direto quando ele ligar ele vai ficar a 10 minutos 10 segundos desligado aí depois ele vai ligar esse m1 esse m1 deixa eu abaixar aqui um pouco quando ele ligar ele liga esse m1 aqui ó ao t1 aqui tá vendo contato de t1 quando ele contar 10 segundos ligar ele fecha aqui m1 m1 fecha esse contato ao mesmo tempo liga a bomba e fecha esse contato aqui ó só ligando t2 t2 conta 5 segundos e desliga aqui ó aí corta m1 e volta tudo de novo então fica nesse ciclo aí vicioso né que é o programa lá que o rapaz falou que era no caso dele lá 5 minutos desligado e 5 segundos ligado no nosso caso aqui é lógico a gente não vai deixar 5 minutos então eu coloquei 10 segundos desligado e 5 segundos ligado ok e aí agora vai funcionar de uma vez só m1 q1 q2 q3 porque m1 é memória não é físico lembre é só dentro do clp q1 é a bomba q2 é a sinalização de comando energizado e q3 é a sinalização de comando no automático q4 não vai abrir não vai ligar não sei quando a gente abrir o automático desculpem abrir o térmico para testar então vamos passar para automático desabilitar o manual e passar para automático e aqui ó já começou a temporização aqui tá vendo 10 segundos ele fecha aqui e aí é esse ó 89 lá fechou tá vendo já entrou aqui ó m1 q1 q2 q3 vai ele vai desligar desligou e aí vai ficar assim agora 10 segundos desligado e 5 segundos ligado seria lá e 10 5 segundos ligado a 1 3 4 5 desliga de novo e aí fica nessa brincadeira isso é o automático é o programa lá que ele falou que queria fazer usando os dois termos os dois temporizador para bomba ficar cinco minutos ligado e cinco segundos desligado no automático ele funciona assim então essa lógica toda que você tem dentro do logo você só tem quatro saídas e seis entrada no caso desse logo aqui você ainda tem uma entrada sobrando que para esse aqui para essa lógica não foi necessário usar tá vendo então é isso aí pessoal era o que eu queria mostrar era isso aqui ó 5 segundos ligado olá 5 segundos ligado e 10 segundos desligado beleza agora eu vou abrir no automático eu vou abrir o térmico aqui para ver o que acontece olá ela diz ele desligou abriu informação aqui na da porta do painel aquele sinaleiro né um led amarelo mais um sinaleiro sonoro que eu coloco lá e dentro do logo na tela eu tenho informação aqui ó e da data né da do do dia que ocorreu e a data certinha aqui mas atenção atenção o relé térmico está aberto está aberto por favor verifique eu já sei que foi como tá no automático a hora que eu rearmar ele vai começar a temporização de novo aqui ó tá vendo porque ele tá no automático tá vendo ele tá aqui no automático então quando ele ligar agora e desligar eu vou abrir o relé de fase para vocês verem agora desligou agora desligou agora eu vou abrir o relé de fase do mesmo jeito tá vendo desligou tudo e a mesma informação aqui atenção relé de fase está aberto por favor verifique eu já sei que foi o relé de fase mas ele tá no automático a hora que eu rearmar o relé de fase ele começa a temporização de novo aqui tá bom era isso aí que eu queria mostrar para vocês o comando mesmo comando só que usando agora um CLP o logozinho da sim fica mais fácil até de trabalhar às vezes você pensa que quando fala em CLP ou bicho de sete cabeças fácil fácil tá bom esperar ele ligar e desligar que eu desabilito ok pessoal desligou muito obrigado por sua visita e volte sempre assim é se você quiser volta lá e assistir você tá assistindo esse aqui pela primeira vez volte lá por favor e assista procure pelo mesmo título lá partida direta para para uma bomba de lubrificação automatic manual tem no cá de cima e tem no fluid sim e agora no logo ok muito obrigado fique com deus e até a próxima